Olá minha gente de Tucuruí e região estamos começando o TJ Regional onde destacamos Prefeitura encerra esta semana recadastramento de servidores públicos municipais Mãe idosa é ameaçada de morte pelo próprio filho Independente, o galo elétrico está jogando hoje pela Copa Verde Esse é o nosso TJ Regional que já está no ar O Independente, o galo elétrico está nesse momento jogando contra o Acre do Rio Branco pela Copa Verde Pois é, Oswaldo, e o Independente está nesse momento exatamente em campo lá no Acre A gente vai conversar agora com o comentarista esportivo Jorge Barros Que tem mais informações, né Jorge? A gente vive um tempo de pandemia difícil Mas o Independente está aí na luta também Exatamente, é o aperto do calendário da CBF com todas as competições E no caso criando essas alternativas de espaço para que possam realmente as equipes estarem disputando todas as competições O Independente está nesse momento jogando Inclusive o Rio Branco foi adversário do Independente no Campeonato Brasileiro da Série D O primeiro jogo lá no Acre foi 2x1 nessa mesma arena E no Navegatão 3x2 Mas só que as duas equipes vivem uma expectativa diferente Ambos aí com jogadores diferenciados O plantel totalmente reformulado Principalmente o Rio Branco, né? Que não tem mais aquele mesmo plantel que disputou a Série D A mesma coisa deve ser o galo Mas embora toda essa reformulação também do Independente Até mesmo a comissão técnica Permanecer alguns jogadores remanescentes Em torno de 10 jogadores que estão ainda no plantel No caso do Danley Que se destacou na Série D E o Independente eliminou na primeira fase o Farte Clube de Manaus Que foi também seu adversário na Série D Pelo placar de 2x0 E passou de fase agora para as oitavas de final Jogando contra o Rio Branco nesse momento Só que quem vencer é jogo único Joga contra o Clube do Remo ou Gama na próxima fase Esperamos que o Independente aí continue nesse pique todo Com esse entusiasmo, a diretoria lá com todo o gás O Rosaú Fernandes aí, a diretoria inclusive Com muitas propostas de contratações Esperamos também que esse time sirva ali Para pegar um gancho ali para o Campeonato Paraense Campeonato Estadual que começa dia 28 de fevereiro Essa é uma expectativa muito grande Inclusive o Sinamar Naves Que foi o técnico quando o Independente Foi campeão paraense Está aí novamente E com todas as garras, as forças Para que o Independente saia com a vitória É, o Independente vive um momento festivo Esse ano, 2021 Completa 10 anos do título Desde 2011 o Independente foi campeão paraense O primeiro campeão paraense do interior A gente fala com muito orgulho, né, em relação a isso E tanto que teve aí uma reunião de Assembleia Geral Para que pudesse mudar o estatuto Mudar o símbolo do galo Está hoje estampada no símbolo A hidrelétrica de Tucuruí É uma homenagem inclusive pelo título de 2011 E hoje, nesse clima festivo O Independente vai vivendo aí as suas melhores emoções Trouxe e resgatou também a comissão técnica O qual foi campeão em 2011 Trazendo com que traga também uma esperança De que a experiência do técnico Samba Naves Possa realmente somar com esse entusiasmo Da nova diretoria E nós soubemos, né, umas nuvens aí Boas, né Nos trouxeram boas notícias Que vem aí o micro-ônibus Vem o ônibus também para o clube A diretoria está correndo contra o tempo Em relação a isso Com todos os sócios proprietários do clube E muitas contratações Para que possa disputar um bom campeonato paraense este ano Muito obrigado, Jorge E amanhã o Jorge está de volta aqui com a gente No TJ Regional Para dar mais informações Acerca dessa partida que está acontecendo Nesse momento lá no Acre E a gente vai trazer tudo Todos os detalhes aqui para você Através do TJ Regional A Prefeitura de Tucuruí Realiza recadastramento de servidores públicos O processo de recadastramento Está acontecendo na Escola Irmã Ivone Na Avenida 7 de Setembro E se encerra no próximo dia 28 de janeiro O objetivo é ter uma melhor definição sobre os locais E a situação de cada servidor público de Tucuruí Para o vice-prefeito Esse é um processo muito importante Esse momento se faz de muita importância Porque a gente moraliza um processo Nos serviços públicos A gente dá com isso conhecimento A gente passa a ter conhecimento real Dos nossos servidores Aonde eles estão lotados Quais são as suas reais atribuições É importante a Prefeitura Ter conhecimento do seu quadro real de servidores E que tenha documentação atualizada É importante que o recadastramento Além da gente identificar os servidores Trazer esses servidores para próximo E criar com eles um laço profissional Real e saudável A gente consegue trazer com isso também A sua documentação em dias Porque o tempo passa Muitas coisas mudam Servidores mudam de nome Servidores precisam atualizar seus documentos E às vezes fica defasado ali no RH E o recadastramento vem para atualizar O quadro geral De todos os profissionais da Prefeitura E com isso a gente fica em dias A Prefeitura fica em dias E o servidor fica em dias Com toda essa documentação atualizada E em ordem na sua pasta funcional Jairo também é servidor público E já fez o seu recadastramento Hoje eu vim aqui acompanhar O meu amigo Jairo, vice-prefeito E também faz parte O Jairo, para quem não sabe Também é servidor público efetivo Da Prefeitura de Itucuruí E fiz questão de vir acompanhar o Jairo E antes dele fazer o recadastramento Nós também vistoriamos Todas as salas onde está sendo feito o recadastramento Para entender a dinâmica Quero inclusive aqui parabenizar A toda a equipe da Prefeitura Que está à frente desse recadastramento Após o recadastramento ser concluído O prefeito ressalta que a ideia É dar uma valorização maior Aos servidores públicos É muito importante Cada servidor Como o Jairo disse agora há pouco Participar desse recadastramento Para que possa atualizar os seus documentos Está sendo também tirada uma foto No momento do recadastramento Nós vamos Depois de Concluído Esse recadastramento Fazer todo um levantamento Para que a gente possa Identificar Cada local de trabalho Dos servidores de Itucuruí Para que nós possamos também Depois desse filtro Enxugar a nossa folha Porque o servidor público Nas últimas gestões Ele tem sido muito massacrado Muito judiado Desvalorizado E nós temos o compromisso De valorizar o servidor público De Itucuruí Pagar em dia Dar condições dignas de trabalho E o recadastramento É o primeiro passo Da prefeitura de Itucuruí Para desenvolver esse trabalho Servidores têm comparecido À escola para fazer o recadastramento E ficar em dias com o seu cadastro No local Estão sendo tomados Todos os cuidados Por conta da pandemia Nós ficamos muito felizes De ver aqui Da forma como está ocorrendo Não está tendo aglomeração Tudo de forma organizada Como disse agora há pouco Quero parabenizar toda a equipe Então Jairo Nós vamos A partir de agora Fazer Todo um levantamento Da folha de pagamento De Itucuruí E vamos claro Moralizar essa folha Quem trabalha Vai receber em dia Vai ter condições dignas de trabalho E se tiver alguém Da folha Que não está Cumprindo com o seu papel Nós também iremos procurá-lo Para que ele possa assumir As suas funções De forma digna E que possa desenvolver Um bom trabalho Para melhorar O serviço Que é prestado Para toda a população De Itucuruí A polícia militar Prende mais um acusado De envolvimento Em assalto Estabelecimento Do Parque dos Buritis Pois é Nesse momento A gente conversa Com o segundo tenente Que é o Veraújo Ele vai falar pra gente Sobre a prisão De mais um dos envolvidos Na ação Lá do Parque dos Buritis Inclusive que resultou Em agressão das vítimas Mas a polícia Através de um trabalho árduo Conseguiu chegar A mais um acusado De participação Desse crime Como é que se deu A prisão Dessa pessoa? Isso mesmo Paco A nossa equipe De inteligência Já estava realizando O levantamento Com o intuito De localizar O paradeiro Desse cidadão Que estaria envolvido No roubo Que ocorreu Lá no espaço Couto No Parque dos Buritis E chegamos Até o local Onde o mesmo Se omiziava Então fizemos A entrada Lá no local E conseguimos Fazer a captura Deste cidadão E posteriormente Foi conduzido Lá para a seccional Para os procedimentos Cabíveis Vale ressaltar Que no dia Da ação O dia do fato Onde ocorreu o roubo Nós conseguimos De imediato Também realizar A prisão Do cidadão De vulgo Magneto Que se encontrava Com grande parte Dos pertences Dos cidadãos Que haviam sido Vítimas Desse roubo E realizamos A prisão Deste cidadão E encaminhamos Ele para a delegacia Também ficou preso Em flagrante As vítimas Reconheceram Ele lá no local E os bens Foram devolvidos Para a vítima E com isso A gente também Deixa para a sociedade O aviso De que O policiamento No Parque dos Buritis Ele foi reforçado Nós estamos aí Com rondas Dioturnamente Ocorrendo No bairro Parque dos Buritis Também no bairro Liberdade Que faz Ali uma divisa Com o Parque dos Buritis Também Temos PBs Ponto básicos Estratégicos De policiamento Ostensivo E com isso Tentando trazer A tranquilidade A segurança Para as pessoas Que ali residem Muito obrigado O segundo-tenente Kelvin Araújo Que conversou com a gente Falando sobre a prisão De mais um Dos envolvidos Nesse caso Do Parque dos Buritis Que chamou a atenção Da sociedade Tucuriense Chamou a atenção Também das nossas autoridades Que tomaram providência Chegaram a mais Chegaram a mais essa prisão Idosa É ameaçada De morte Pelo próprio Filho A Quinto Cruí O ameaçador Foi preso Após receber A ameaça De morte Do próprio filho A idosa Resolveu denunciar O caso Aqui ao Ministério Público E de acordo Com o delegado Essa já é A segunda vez Que ela sofre Esse tipo de ameaça E que procura Ajuda de autoridades Para o delegado Ela fez exatamente O certo Procurar ajuda Para evitar Que o pior aconteça Nós estamos aqui Pela DEAN Nessa semana Respondendo pela delegacia E o órgão ministerial O Ministério Público O promotor de justiça Ele instou Ou seja Chamou Convocou A autoridade policial Para comparecer lá Que ele estava tendo Um relato De uma violência Que estava ocorrendo Em uma residência E com Inclusive Com ameaça iminente De um homicídio Onde Um filho De uma senhora De quase 70 anos Que é Usuário de droga Que Estaria em crise De abstinência Não se sabe em si Se já é feito Da droga Ou se seria A abstinência Mas o fato É que ele Já teria agredido A mãe Por sinal Já foi preso Uma vez Pela polícia civil Junto com a polícia militar E desta vez A mãe foi Ao Ministério Público Informou Que estaria tendo Este problema Naquela data Ou seja Ontem E que estaria impedido Inclusive De entrar em casa Que estaria sendo Ameaçada De inclusive Ser assassinada Ontem O filho teria dito Que ela não passaria De ontem Então a polícia civil Sabendo da situação Foi até o Ministério Público Foi até o Ministério Público Lá na realidade Que ficou sabendo Do que se tratava Identificamos Que já era Uma pessoa Que já teve passagem Pela polícia Pelo mesmo problema Também ameaçando A mãe E fomos Até a residência E efetuamos A prisão Em flagrante Do nacional Que foi conduzido Para a Dean Aqui onde foi feito Os procedimentos Padrão E vai ser comunicado O flagrante dele Para ficar à disposição Da justiça Após ser preso O homem Que já tem Outras passagens Pela polícia Foi conduzido Para a Dean O delegado Responsável Pelas investigações Ressalta A importância De casos Como estes Serem comunicados Às autoridades As mulheres Que estão sendo Vítimas de violência Doméstica E familiar Tem que lembrar A lei de Maria da Penha Ela não é feita Somente para a mulher Em relação a mulher E o marido Qualquer agressão Ameaça Qualquer violência No âmbito da Maria da Penha Ou seja Que envolva Marido e mulher Que envolva Relação íntima de afeto Que envolva Filho Com mãe Neto Com avô Tendo relação Doméstica E familiar Ela entra No âmbito Da lei Maria da Penha A pessoa Pode procurar A delegacia Pode procurar Aqui a Dean Pode procurar A seccional De polícia civil Pode procurar A polícia militar Entendeu Ela tem vários óculos Porque ela pode procurar Para estar Passando a informação Fazendo a denúncia O próprio Ministério Público Como houve ontem A senhora agredida Se sentindo ameaçada Ficou tão acuada Que foi direto No órgão ministerial Foi direto Foi direto no promotor De justiça E ele de pronto Acionou a gente Nós fizemos o nosso trabalho Que foi fazer com que a mulher Pudesse voltar para casa Pudesse voltar para o seu seio familiar E prender o agressor Então se a parte Se as mulheres Se as vítimas Não denunciarem Se não fizerem ocorrência policial Se não for ao Ministério Público Se não vier na delegacia Vai se criar o que a gente chama De uma cifra negra O que é que é isso? É justamente O número de pessoas Que deixam isso Num limbo Numa obscuridade Que nunca vai chegar Ao conhecimento das autoridades Infelizmente Esses casos A gente não tem como fazer Porque nós não temos conhecimento Então eu queria encorajar As mulheres As esposas As namoradas As mães As avós As tias Todos que tem relação Doméstica e familiar Com o agressor Para comparecer Até a polícia Até o Ministério Público Que possa denunciar Porque a opressão E a agressão Contra a mulher É o que é abominável Existe em diversas situações Mas o Estado Está aqui para combater E para ajudá-las É preciso que as senhoras Tenham a coragem Que essa mãe Ontem teve De vir até o Estado Veio até o Ministério Público Passou o caso Para a polícia Colocou tudo no papel Fez ocorrência Prestou depoimento E sim Nós agimos E estamos felizes Por hoje Ter deixado Por ontem Ter deixado Mais uma mãe Voltar para casa Sem ser ameaçada E sem correr risco de vida Vamos ao boletim Diário do Covid-19 Boletim oficial Epidemiológico Dito Curuí Do dia 27 de janeiro Testes rápidos 2.739 Descartados 107 Em análise 3 Recuperados 2.863 Monitorados 155 Altas 42 Óbitos 150 Total confirmados 3.381 Bom, eu tenho o prazer De receber aqui na bancada Do TJ Regional Vanessa Pereira Do Setor Comercial Da Faculdade Gamaliel Trazendo para você Grandes novidades Já neste começo de ano De 2021 Seja bem-vinda, Vanessa Obrigada, Sr. Osvaldo Boa noite a todos É com grande alegria Que nós estamos aqui Falando um pouquinho Da Faculdade Gamaliel E das inscrições Do FIES Então o pessoal Vai ter possibilidade De fazer FIES Esse ano Como é que está Essa situação? Então, o governo Disponibilizou 93 mil vagas Esse ano Para o FIES E a gente está Com mais de 100 vagas Na Faculdade Gamaliel Para você que deseja Cursar Direito, odontologia Administração Ou enfermagem Pelo FIES Na Faculdade Gamaliel E o que é que Aquele que pretende Participar exatamente De uma bolsa do FIES Pode fazer? Então, para participar Do FIES Você tem que ter feito As edições do Enem De 2010 Até 2019 Não importa o ano Tem que ter nota mínima De 450 pontos E não ter zerado a redação E aí a pessoa Pode participar Ela pode se inscrever Se inscrever E depois, obviamente Vai ter que trazer As documentações Todas necessárias Isso As edições do FIES Elas funcionam assim Tem as edições Classificatórias E a remanescente Essa que começou Dia 26 E vai até o dia 29 Ela é a inscrição Classificatória Você se inscreve E no dia 2 de fevereiro Sai o resultado E se a pessoa For classificada? Aí ela vai trazer As documentações Nós vamos entrar Em contato com ela Ela vai trazer Todas as documentações Necessárias Para efetivar O seu financiamento estudantil E vocês estão lá Prontos para receber? Sim, sim Nós estaremos atendendo Das 14 até as 22 horas No decorrer desses dias Porque as inscrições Se encerram dia 29 Então nós temos mais aqui Dois dias aí 28 e 29 Pessoal então procure A faculdade Gamaliel Olha, 28 Portanto amanhã E depois de amanhã Amanhã, quinta e sexta-feira Para se fazer a sua inscrição De 14? Às 22 horas Olha pessoal Aproveite a oportunidade De você estudar aí Financiado aí Pelo FIES Oswaldo também é importante A gente falar Dos documentos necessários Porque às vezes O pessoal fala assim Chega lá e chega Sem nenhum documento Os documentos necessários São RG, CPF Comprovante de residência E o comprovante de renda É bom frisar No comprovante de renda Porque às vezes O candidato não tem renda Mas pode ser a renda Do pai, da mãe Ou de alguém Do grupo familiar E é importante também No ato da inscrição Se você fizer em casa Ou quiser comparecer A faculdade de Gamaliel Colocar os dados De todos os grupos familiares Muito bem Olha só pessoal Boas notícias Da faculdade de Gamaliel Aqui quem trouxe pra gente A Vanessa Pereira Muito obrigado Vanessa Por sua participação aqui No nosso TJ Regional Eu que agradeço Oswaldo Só queria deixar O nosso telefone Se vocês quiserem Entrar em contato conosco E tirar todas as dúvidas O nosso telefone É o DDD 919-9268-2121 Muito bem pessoal Olha só Vamos agradecendo a você Que nos assistiu Aqui no nosso TJ Regional A Vanessa Que faz pouco nojo E é claro Uma boa noite a você E até amanhã Se a Altíssima Se nos permitir Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí